As fotos tiradas pelo Centro de Controle de Zoonoses em uma das ações de recolhimento ajudam a dimensionar o real problema causado pelos acumuladores. Mas, afinal, quem são essas pessoas? Geralmente são pessoas que tiveram já algum problema familiar, algum problema pessoal e através disso começou a suprir toda essa necessidade de afeto acumulando esses materiais nas residências. Segundo o gerente do CCZ, o cenário é sempre o mesmo. O cenário é bem crítico. Assim que nós entramos nas residências, nós nos deparamos com muito material inservível. Tem todo tipo de material reciclável, inclusive lixo doméstico também, que eles passam fazendo a recolha para ver se tem alguma coisa interessante dentro desse lixo e depois acaba ficando ali mesmo no próprio quintal. Quando a gente fala de problema com relação a lixo, a gente está falando de dengue, de rato, de tudo? Sim, de todas as zoonoses que nós trabalhamos, né? Mas, principalmente, no momento está sendo a dengue. Mas, logo depois, a gente já trabalha também com a prevenção das outras doenças, como o rato, o escorpião e as outras doenças relacionadas às zoonoses aqui. E o problema com relação a esses acumuladores vai além da sujeira em si. Em todos os casos, é necessário um acompanhamento psicossocial. Por isso que nós temos, nesse grupo, o Centro de Atenção Psíquico-Social, o CAPES, e o Centro de Referência e Assistência Social, para estar dando um acompanhamento para essas pessoas. O risco é grande. Por isso, o Diego ressalta a importância das denúncias. Através da ouvidoria da Prefeitura, nos telefones 3526-7105 ou através do 156.